Fevereiro é o mês da luta contra o câncer infanto-juvenil no Brasil e no mundo. A prevenção é essencial e as chances de cura aumentam em mais de 80% quando o diagnóstico é precoce. Há quase oito meses, esse hospital é a casa do pequeno Wellington, de três anos. Ele veio de Goiânia, em Goiás, com a mãe para tratar uma leucemia aguda. Ele foi encaminhado, a gente veio, começou o tratamento muito rápido, foi tudo muito rápido. E a gente está aqui hoje, já quase no final. A cada ano, mais de 300 mil crianças são diagnosticadas com câncer no mundo. E a cada três minutos, uma delas perde a vida por causa da doença. Por isso, a meta da Organização Mundial da Saúde é tornar o câncer infantil uma prioridade mundial, para que até 2030, mais de um milhão de crianças sejam salvas. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 8.500 novos casos devem ocorrer no Brasil em 2022. Hoje, a principal causa de morte de crianças e jovens. O diagnóstico precoce amplia em 80% as chances de cura. O tratamento do câncer, uma vez instituído de uma forma precoce, de uma forma imediata e de uma forma multidisciplinar, nós conseguimos atingir índices que não atingimos em tumores em adultos. Os tumores cerebrais e as leucemias são os mais frequentes na infância e na adolescência. Aqui no país, o SUS oferece tratamento de forma integral, gratuita, em centros especializados. Um deles é o Hospital da Criança de Brasília, onde o menino Wellington está internado. A criança não inventa a doença. Preste atenção. Mudança de comportamento, dor, mudança no seu caminhar, uma dança dos olhos. Tudo você tem que prestar atenção e qualquer alteração, levar ao pediatra.